Bom, o senhor participou, o senhor é membro, o senhor é suplente nesta comissão e falou sobre a importância da regularização. O senhor disse que muitos processos ficam encalhados, né? Durante 10, 20 anos e uma pessoa que já tem a posse fica por lá, mas sem documento definitivo. Ah, com certeza. Tem um pedido da legalidade, da aprovação da documentação da área, da titularidade, mas muitos anos se passam. E aí a pessoa está lá com a legitimidade, que é a posse mansa, pacífica, mas só com o direito de posse. Ele não tem a documentação que ele pleiteou junto à internet. E agora eu não entendo por que o órgão é tão moroso para entregar uma documentação. Talvez quando fosse um documento, também for uma área que tem litígio, não tem uma disputa, não tem uma documentação que há uma disputa, realmente tem que ter uma avaliação mais criteriosa. Mas nada que justifique também 15, 20 anos para decidir sobre esse imóvel. Eu acredito, ou até mais, às vezes até 30. Eu acho que essas documentações, o Intermate tem que fazer uma força de tarefa, entregar essa titularidade. Eu já tive oportunidade de entregar no município de Campos de Júlio, cinco títulos que estavam aqui dentro da Intermate, cinco titularidades que não tinham empecilho nenhum, simplesmente pela amorosidade de estar ali, de pedir, de receber essa cobrança para que as pessoas fossem titularizadas. Então, assim, essas áreas são mais, vamos dizer assim, que não tem conflito, não tem divergência de titularidade de propriedade. Eu acredito que o Intermate teria que fazer uma força de tarefa, porque a Casa tem que cobrar uma ação forte para sanar essas irregularidades, essa falta de trabalho na Intermate. Zé! Zé! Obrigado.